Salve galera, beleza, Lord Brian trazendo aqui Assassin's Creed Oranges galera, vamos fazer a história do jogo, eu nunca fiz essa história, eu sempre só usei o mundo aberto, andando pelo mapa, olhando a paisagem, os animais galera, mas dessa vez a gente vai fazer a história do jogo aqui no canal do Conde Brian, porque aqui eu não me preocupo com a quantidade de visualizações, então galera, tendo muita ou tendo pouca, eu vou seguindo, porque a história é muito da hora, eu adoro esse jogo, e vamos iniciar aqui, na dificuldade normal galera. Esse é o primeiro episódio de uma série aí que promete galera, então, já deixa o like aí, já vai comentando, dizendo se você gosta de Assassin's Creed, se você está empolgado, divulga aí para os amigos, e vamos junto galera, que é um jogaço. Está aí a introduçãozinha, oásis de Siuá, 49 antes de Cristo, olha o elefantão aí galera, tamanho do bicho, elefante de batalha. Paisagem linda galera, a Ubisoft arrebenta nos cenários. Povo egípcio. Já dá para entender que ele tem uma mulher e um filho galera. Algum tipo aí de faraó voltando, chegando. Olha aí galera. Ptolomeu. Tamanho do elefante cara. Ficou sério hein. Opa. Um ano depois, pirâmide curvada. Galera. Você é o medjai de Siuá. Pelo que sei, os medjai deveriam proteger o faraó, não é? É pelo jeito. Eu não sirvo a faraó nenhum. Olha aí galera. Está vendo isso? Eu sei ler o meu nome, né? Acho que não, né? Agora bota essa máscara nele. Caraca. Que começo hein. Muito bom. Então aí, já deu para entender que a gente era um Siuá. E Siuá era alguém responsável por proteger o faraó. E olha o tamanho do bicho aí mano. A gente está lutando com isso aí. Você matou meu mestre e me abandonou a morte. Isso foi um erro. Seu mestre era um assassino. Eu jurei ser o protetor dele. É uma questão de honra. É bom que é tudo em português galera. Então você é um oponente digno. Então vamos lá, trava a mira. Vai aí. Você morrerá nesse lugar, Irmo. Sem ninguém. Shift e bloqueia. Você é ágil medjai. Mas eu sou poderoso. Ó, bloqueei. Eita, que o chão aí está... Será um orgulho ter lutado contra o último medjai. Vamos lá galera. Eu respeito a sua garra. Ih, o chão vai... Cara, vamos cair galera. Pô, o cara é um troglodito hein. Arrebentou o chão. Caramba. E agora hein. Tá sem espada. Pega a espada aí. A luta vai continuar aqui embaixo galera. Tamanho do caramba. Uma arma quebrada não vai te salvar. Este lugar será a tumba de um de nós dois. Que seja a sua. Aceito uma trégua. Você não é o dos que jurei matar. Questão de honra. Essa é uma luta até a morte. Que seja. Então a sua né. Eu sou bem mais ágil que você grandão. Ó. Alvo fácil aqui ó. Quebrou ali. Opa. Muito bruto e burro. Errei. Oita caramba. Ô selvagem. Eita. Agora desvi. Eita. Vamos lá galera. Tá quase. Tá quase. Mas ele tá me ferindo bastante hein. Tá em shift F. É um golpe especial galera. Tá morto. Saquear. Pegamos aí uma contundente pesada galera. E isso é o início de Assassin's Creed Oranges galera. A gente caiu lá de cima. Será que a gente consegue carregar esse cara enorme? Olha isso cara. Meu Deus do céu hein. Ainda mole não. O tamanho disso cara. Esse cara tem 2 metros e meio de altura. Sei lá o que que é. Não tem apoio. Preciso achar o caminho para outra sala. Espera aí o que que tava escrito ali que eu não vi. Agora já era. Outra sala galera. Vamos ver aí hein. Vamos olhar nas paredes. Alguma rachadura. Areia pra caramba vindo de tudo que é lugar. Ali tem uma rachadura hein. Ah é aqui galera. Ele é cheio de bisorinho. Deve ter uma abertura para os cara velhos. Olha aí ó. Ixi escuro hein. É um templo galera. Um templo aqui. E tá aí. Um a gente pega a tocha. Diferente do odyssey. O problema é que eu tô acostumado com odyssey. E aqui os comandos são bem diferentes galera. Eu não sei porque fazem assim. Então lá. Salto no alt no odyssey e no shift. Eu acho que eu vou trocar. Vou tentar trocar depois todas essas teclas galera. Vamos subir. Olha que lindo. Isso deve ter sido construído séculos e séculos atrás. Olha aí. O V a gente pulsa o animus. Para encontrar objetos escondidos galera. Então tem aqui ó. A gente tem que guardar todas essas comandos. Me perdoe grande amor. Mas preciso disso. Ih olha lá. Ele pede perdão. Ele saqueia mas ele pede perdão galera. Respeito aos deuses. Não posso usar esse V o tempo todo tá. Vamos subir aqui. Chegamos aqui no segundo andar. Saqueamos aí mais um pouquinho galera. Desça. Caímos aqui. Galera. Olha a de riqueza que tem ali embaixo. As riquezas dos antigos. Nossa. Mas é muita coisa galera. Que lugar lindo hein. Tem um dia ali. Vamos ver se tem alguma coisa que dê para pegar. Que lugar lindo. Que lugar lindo. Saquearam aqui galera. Pegando umas moedinhas aí hein. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui então. Opa. Aí sim. Muita coisa aí para saquear hein. Muita coisa aí para saquear hein. Mais alguma coisa. Mais alguma coisa. E. Opa. Pegamos aí um pouquinho de ferro. Teia de aranha. Olha aí. A teia de aranha pega fogo galera. Desaparece ó. Vamos ver se tem mais coisa para saquear antes de ir embora. Olha. Acendi ali. Os lugares que eu já passei galera. Vou tentar deixar aceso para saber que eu passei já. Tá aí. Lugar aceso. E a gente voltou para aquele lugar enorme galera. Confesso que eu estou bem desorientado hein. Um pouquinho mais de ferro. Vamos até o final aqui. Não. A gente subiu ali galera. Aquela. Aquela. Pilastra gigante caída. Foi ali que a gente subiu. Vamos explorar um pouco mais aqui. Cara que templo enorme hein. Tamanho disso. Vamos subir de novo aqui. Vamos até o final ali. Onde tem aquelas estátuas ali ó. Vamos subir aqui. Isso não é problema para ele. Opa. Tá ali galera. É por aqui ó. Pular. Out. Pula. E pula. Pronto. Acho que agora é aqui. Lá em cima. Luz. Aperte E para soltar a tocha. Tô apertando. Soltou. Olha aí galera. Luz. Então a gente vai subindo uma dessas estátuas gigantes aí. Esse templo aí tá todo desabando né. Pega no nariz dele. No focinho. Nossa. Tá no focinho aqui do deus galera. Do rá. Acho que é rá. Não sei. O que é isso aí. Essa parede. Olha aí galera. Parede rachada. Derrubar a parede. Nossa. O que é isso hein. E sairmos aí do templo galera. Acho que estão perguntando da gente, hein? Matem o amigo dele que eu vou cuidar do Medjay. Você deveria estar morto. E você vai estar. Não vamos deixar dúvida. Nossa, que ridículo. Falou muito e agiu pouco. Precisa de ajuda aí? Tá bom, vou te ajudar, cara. É assim que se faz. O que é essa flecha aí? Uma flecha atravessou o pescoço daquele cara, mano. Parece que alguma coisa aconteceu na vida dele, galera. Alguma traição de algum faraó. E ele se revoltou, ó. Faltam quatro. Vem. Você andou bastante. Tem que descansar. Boa, a cicatriz do arranhão, galera. Deuses, senti saudades. Olhei o camelo, que da hora. Cadê o seu camelo? Que pra chamar o camelo? Lá vem ele. Aí está você. Vamos, Senny. Como você tem passado desde que fui embora? Caramba, o camelo é muito da hora, galera. Muito grande. Ah, tem sido difícil, Paek. Que lugar legal, cara. Os seus aldeões esperam que eu mantenha a ordem. Mas os soldados montaram uma guarnição e dominaram tudo. Uma guarnição em Siuá? Em Siuá? Toma meu que era a região toda sob controle. Fiz o melhor que pude para evitar problemas aos aldeões. Gostaria da sua ajuda. Farei o possível. Mas não se esqueça. Eu estou atrás da minha própria justiça. Sabia que podia contar com você, Senny. É, galera. O farol fez alguma coisa com ele que ele ficou revoltado. O que aconteceu aqui? Os soldados da guarnição são brutais. Se acham que um aldeão está mexendo eles queiram fazer isso dele. Ou pior. Olha só de gente sacrificada aí, galera. Bonita. É, galera. Esse Ptolomeu aí... Virou aí um farol do mal mesmo, hein. Tá botando terror aí na cidade. Bem-vindo, Barak. Siuá. Siuá sentiu sua falta. Então tá aí, galera. É a terra do Barak. Vamos ver essa cidade aí, galera. Essa vida que a Ubisoft consegue dar nas coisas. Olha isso. Uma cidade viva. Nossa, o cara está derrubando geral, galera. Que isso. Que isso, cara. Vai abrindo caminho e vai derrubando geral. Ele tá louco. Meus olhos me enganam. Vamos aqui. Eita. Olha aí. Olha os soldados brutos aí. Mexe comigo, vai. Mexe comigo. Não. Não mexeram. Só com a... Os soldeões perderam o ânimo de viver. Ninguém no Arhat pode fazer nada sem ser questionado, ameaçado, cobrado ou espancado. Todos aprendemos a sempre obedecer e abaixar a cabeça. Vamos comentar a cidade agora. Nem é dura, hein. Vamos evitar chamar atenção. Você vai pra sua casa? Eu não tenho nada, amor. Galera, pelo jeito ele perdeu a família dele, hein. Ele tinha mulher e filho, mas subiu. Medunamon. Quando ele está aqui, eles são disciplinados e cruéis. Cidadãos de Siuá, vejam o que acontece com quem desobedece Medunamon. Não subestime. Ih, galera, olha lá. Sacerdote do Faraó, nunca deixem de seguir fielmente seus mandamentos benevolentes. Cidadãos de Siuá, vejam o que acontece com quem desobedece Medunamon. Sacerdote do Faraó, nunca deixem de seguir fielmente seus mandamentos benevolentes. Pagar impostos ao Faraó é um dever sagrado. É também um dever sagrado lembrar dele em tudo. Olha aí, galera. Esquecer-se dele é uma traição aos deuses. Caramba, o Faraó veio com tudo. Siuá é um lugar perigoso. Olha aí, galera. Isso aqui tá tenso, cara. Lar, doce lar. Deixe o camelo, ele não vai longe. Vai entrando. Então vamos entrar, galera. Descanse, amigo. Tem sido um dia difícil. Eu não pretendo descansar. Eu tenho que estar preparado. Épsifa! Épsifa! Outra vez os soldados! Bayek! Rábia? Minha rábia! Estive preocupada com você. Você me conhece, hã? Deve se preocupar. Olha pra você. Cortes, batidas... Ah, estou bem. Sente-se. Por favor. Sente-se. Vou cuidar disso. Ah, você não muda. Você não muda. Sempre me costurando, né? Sempre me curando. E eu sempre me ferindo. Os tempos mudam. Mas em você, eu posso confiar. Tá, é? Pelo sono de Osiris! Ha! Achei que não fosse mais acordar. A Rábia cuidou de mim e eu acabei... Te deixei dormir. Preciso estar descansado para ele ter medo na mão. Na verdade, amigo. Um arco novo? Pode experimentar. Opa, boa. Vemos um arco aqui. É melhor acertar direto na cabeça. Um dos bonecos é mais resistente que o outro. É, estou vendo. Como é que você não porta-flechas ali? Essa corda é firme. Ótimo. É, Psefa! O que foi? Soldados estão atrás de você! Vamos! Por aqui, vem! Já teve problema, já. Ainda bem que acordou, né? Olha os soldados, galera. Não deixe que ninguém saia com vida dessa casa. É, Psefa! Só viemos conversar. Olha aí o desgraçado. Tomarca, Rujek foi assassinado. Seu amigo, o Meijai, pode estar envolvido. Apareça! Se quiser limpar o nome dele. Um dos seis soldados, né? Prepare uma emboscada. Neck! Vão achar as cartas e queimar a minha casa. Vou ser executado. Não. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Vamos lá. Nós vamos... Cuidado! Detenção. O inimigo te detectou. O inimigo irá se aproximar e investigar. Aperte C para agachar ou levantar. Ok. O que foi isso? Quem tá aí? Discretamente. Ele tá muito perto. Use F para incapacitar o inimigo. Ok. Tá aí, galera. Agora vamos aos outros. Já tem um de costas aqui, galera. Olhando. Ele vai ter uma surpresinha. Saqueia. Não deixe os corpos deles tão à vista. Vou dar a volta por trás deles. Pelo amor de rá, não podemos deixar que queime a minha casa também. Olha aqui, ó. Não vou encontrar ele aqui. Pelo amor de rá, não podemos deixar que queime a minha casa também, Bayek. A gente não vai deixar isso. Olha aqui, ó. Estão vendo a casa? Não, estão ali. Ninguém vai nos surpreender. Vamos subir aqui, galera. Olha aí, ó. Volte até Epze... Não tem nem para falar esse nome. Surpresa! Obrigado, Bayek. Avisei que os Nekat e Yedit não iriam querer saber. Não dá para acreditar neles. É triste. Vamos subir. Vou te mostrar as obrigações do Medjay de Siwa. Todos os problemas de Siwa estão aqui. Eu tento ajudar a todos, mas é demais para mim. Quer dizer que você não tem os poderes de um deus? Mas o problema mesmo é o homem que quer matar. Medunamun. Medunamun? As coisas só podiam melhorar. Não! E logo descobrimos a verdade. Bem. Temo pelo bem-estar da sua família, sacerdote. Vou levar eles para um lugar bem mais seguro. Aquele é o homem que vai enfrentar. Eu vou encontrar e matar ele. Medunamun é bem mais poderoso do que parece ser. E está cercado pelos melhores soldados. Não me importo. É suicídio. Você precisa ficar mais forte se pretende assassinar aquele merdinha. Pelo menos use uma armadura melhor. Isso eu mesmo sei fazer. Armas aqui são mais difíceis. Soldados recolheram todas do vilarejo. Eu vou falar com o Ferreiro. Sim. BNP com certeza pode te arranjar algo. Ou o Senu pode ajudar a achar o que precisar. Senu? Senu está viva? Olha aí, ó. Olha quem é Senu. É o falcão dele aí. Senu, menina. Em boa forma. Rabia cuidou bem dela. Eu tenho que agradecer. As pessoas clamam por ajuda, Bayek. Te ajudam se ajudar elas. Eu entendo. Olha aí, galera. Que da hora, hein. Bonita. Uma águia. Missão concluída. Mil de XP. Chegamos no nível 2. Um ponto de habilidade. Aumentou a vida. Aumentou o dano. Missão nova apareceu. Equipando-se. Vamos ver esse negócio todo aí, galera. As missões aparecem aqui, ó. Equipando-se é a missão que apareceu. E ela é para o nível 2, galera. Então, é o nosso nível. Clica aqui. E a gente já está rastreando ela. Ela já aparece no minimapa. Alvos, galera. Tá aqui. A garça foi o cara que a gente matou. Agora a gente tem que ir atrás do Ibis. Que é esse desgraçado. O Medunamun. Ainda tem o abutre, o carneiro e a serpente, galera. O mapa. Equipamentos. São as nossas armas. Espada. A gente andou pegando umas outras coisas aqui, ó. 41 de dano. 34. Vou ficar com a minha espada. Escudo, galera. Corpo a corpo. Também. Corpo a corpo. Desbloqueio adquirindo a habilidade portador de armas. Então, dá para ter duas. Mas eu não tenho. Arco também não tenho. E está aqui, galera. Criação. Material necessário, ó. Peitoral. Aumenta a vida, galera. Precisa de 10 peles de animal ali. Vamos criar. Acho que já dá, hein. Ó, mudou. Então, está aí, galera. Conseguimos. Aqui não dá ainda. Está faltando madeira. Olha aí. E habilidades, galera. Opa. Olha aqui. Isso aqui é importante. Pra caramba. Ponto de habilidade. Eu tenho um para gastar. Parece que isso aqui eu já tenho, galera. O Shift F é um ataque especial aí. Destruidor. Chamar montaria no quê? Destaque. Aquilino. O que é isso aqui? Acenu no modo pairar para destacar inimigos. Ah, tá. Eu vou usar a visão da águia lá. Assassinar o inimigo. Ele concede XP adicional. Ganha XP por assassinato. XP por disparo na cabeça. Isso aí é tudo bom poupar rápido, né? Aproveitador de flecha. Coloca as flechas presas no escudo em seu inventário. Então, está aí. Se atirarem na gente e a gente bloquear com o escudo, fica para a gente. Isso aqui. M para sentir e entrar na contemplação e fazer o tempo avançar. Isso é bom, mas não agora. E esse aqui. Sua vida pode se regenerar em combate, galera. Isso aqui é importante, hein? Vou pegar isso aqui por enquanto. Eu duro mais. Pontos de habilidade. Agora eu tenho zero pontos. Não dá para fazer mais nada. Isso vai ser perfeito. Isso vai ser perfeito. Não se esqueçam de verificar se estão inscritos nos meus dois canais. O canal principal é o canal do Lorde Brian, galera. Passe lá. Se inscreva. O link está na descrição do vídeo. Já tem dois vídeos por dia. E aqui costuma ter um ao meio-dia. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu, galera. Tchau, 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 tchau.